Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia galera do Flow, bom dia Roberto, bom dia Arthur, eu me chamo Cláudia Panaya Dorschi Bom, gente, eu sou aposentada, tenho 52 anos, sou funcionária do Tribunal de Justiça E o ano passado, no Novo, eu resolvi aprender a surfar, bom, o surf ainda está como um projeto Porque eu fui para a praia e não consegui aprender a surfar Bom, próximo Novo, juro, eu vou entrar no mar O outro projeto é esse, gente, estou fazendo terapia cognitiva comportamental Eu quero aprender a lidar com crianças e adolescentes Eu quero ser o cavalo dessas crianças Eu quero explorar o seu lado melhor que existe E fazer eles serem pessoas extremamente, assim, resolvidas Bom, então, eu estou nessa fase de aprender Porém, contudo, eu tenho mais um ano e meio para colocar em prática Enquanto isso, muito estudo e muita prática O Flow só me fez reforçar que eu estou no caminho certo 52 anos Estou disposta a chegar ao 100 Com a minha prancha de surf Faleado E vamos lá Sem problema Beijo para vocês E tchau 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 Tchau